Salve, salve meus queridos aventureiros do YouTube! Tudo bem com vocês? E aí, rapaziada? Seguinte, perdemos a maioria das imagens do início desse dia e o áudio das que sobraram, porque corromperam os arquivos, mas a gente vai tentar narrar o que rolou até onde a gente tem as gravações novamente. Bora lá? Nesse dia a gente acordou no carro, como de costume, fizemos o nosso clássico cafezinho da manhã no Zé e já seguimos dirigindo pra cidade de Salzburgo. Me perdoem as pronúncias erradas, não dominamos o idioma local. Essa é uma cidade austríaca, lembrando que estamos, então, dando uma volta ao mundo de carro, né? E percorrendo agora a Áustria. E Salzburgo fica na fronteira com a Alemanha. E tem vista pros Alpes orientais. Estacionamos e demos aquela nossa caminhadinha clássica pelas cidades que a gente escolhe conhecer e essa era, como de padrão aqui dessa região, lindona demais e muito, muito tranquila. A galera pegando sol na beira do rio, o pessoal passeando, não se ouve muito barulho, definitivamente. Uma curiosidade é que aqui é a cidade natal de Mozart, famoso, né? Todo mundo já ouviu Mozart alguma vez na vida. A gente passeou pelas ruazinhas charmosas, parece um lugarzinho parado no tempo, sabe? E pra finalizar, compramos um chocolate. que diz que era o preferido de Mozart pra provar, mas... Bem, ele foi um ótimo músico e compositor, mas já o paladar não era dos milhares. Um chocolatinho bem hidrogenado, parece com limão, assim. É ruim, mas eu gosto de chocolate, mas é ruim. Sério? Bem ruim, bem ruim. Conseguimos também uma copiadora aqui, isso é importante pra gente, vamos ver se a gente consegue agora. Antes de voltar pro carro, a gente conseguiu um lugar pra imprimir o seguro do Zé, que a gente só tinha em PDF até então. E aí sim, seguimos o rolê até a cidade de Ried, onde fomos conhecer a montanha Schaffberg, de onde segue o vlog normalmente. E a gente avançou aqui e chegou em Ried, olha o cara dando uma esquiada, rapaziada. Isso é um bom sinal, hein, Pieta? Acho que vai rolar um banho aqui. Mas, primeiro, nossa, olha aí. Não sei se é aqui, mas a gente deve achar algum lugar. É, a gente deve achar algum lugar, mas aqui parece que tem um trenzinho que sobe lá em cima de novo. E a gente tem... Mais uma lista pra esses lagos que a gente tá apaixonado. Vamos subir, olha que legal aqui, gente. Nossa, a pracinha que tá de frente aqui. Vamos pra lá, é pra lá, sim. Schaffberg, que é o trem. Bah é trem, vamos ver lá. Que receptivo grande é esse, né? É, no meinho da cidadezinha, gente. Uma cidade minúscula, né, bem pequenininha. E aí tem um receptivo de trem, assim. Mas o europeu adora trem, né? Olha lá que legal. Nossa, esse parece ser um trenzinho mesmo. A gente já pegou tanta coisa, teleférico e tal, né? Agora parece um trem. Tão indo de tudo quanto é opção. Lá vamos nós, então, veteureiros. Agora pra um trenzinho, mas é elétrico. Olha só, gente. Olha o trenzão elétrico aí, que legal, né? Vamos ver. Vamos pegar um ponto aqui, gata. Pra esse lado aqui, sei lá. Aqui no meio do caminho tem uma estação. Mas olha isso aqui, gente. A gente já tá no topo, tá vendo? E continua subindo, né, Petra? Nossa, é a próxima estação. Olha lá, gente. Meu Deus do céu. Tchau, tchau, tchau. Lá vamos nós. É muito louco isso, gente, que a gente sempre chega no topo dos lugares e olha lá. House of Spitzel. Você é me surpreende? Como que eles constroem tudo isso aqui, né? Aham, no topo da montanha. Ali tem um mirante já. Vamos ali no mirante, dá uma olhada. O visual tá lindo também aqui hoje, gente. Lindo. É um dia mais abençoado que o outro tá que a gente tá pegando. Nossa, olha isso. E olha como tá aberto, gente. Mais um dia que eu vou. Aham. Uau. No fundo a gente vê uma cidade. Nossa. O visual 360 aqui, gente. Olha isso. Nossa. Eles construíram bem na... Ai, Petra, não vai. Meu Deus do céu, olha ali, gente. Olha lá, povo. É, então. Isso é dor. Não, nem. É assim, tem até as cordas pra segurar. Não, olha lá, gente. É uma trilha. Aham, tá bom. Olha isso. Não, 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 não. E lá vamos nós, vamos ver o que a gente tem do outro lado lá então, e lá nos estabelecimentos, ali deve ser um restaurantezinho, mas lá acho que é um hotel. Ai, o meu amor tá no alto. Já falei isso um milhão de vezes, né? Repetitiva. Eu não vejo a hora da gente chegar lá naquele lago, né meu povo, mas tudo bem. Gente do céu, agora a vista do outro lado. Olha como a gente tá no topo de uma montanha, ali do outro lado era aquele peralzão, e aqui também a gente tá realmente tipo... Ali dá pra ver bem, olha ali gente, é uma parede reta que a gente tá no topo, no topo. Gente do céu. Como a gente tá no pico, no pico mesmo, no pico mesmo, como eu disse. É todos os lados, povo. Agora já é ótimo. A gente tá chegando do outro lado, estamos em 360 agora aqui no topo. O topo da montanha. O topo da montanha, gente. E é o topo da montanha mais alta que a gente pegou aqui. Deus amado, que coisa legal. E a galera que na Áustria gosta de tomar um chopp, tá? É muito alemão aqui, né? Então você chega aqui em cima, a galera tá todo mundo tomando um chopp aqui, né? Muito pet friendly de novo. Também, muito pet friendly, pode vir com cachorro. Olha os restaurantes aqui, gente. Tá bem um deles aqui também passando, tá vendo? Na casa. Muito legal, gente. Olha aí, tomar um café aí, comer um negócio. Tá louco. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então vamos passar lá. Lá também fica na frente de um lago. Então é baixinho e a gente vai aproveitar para... Tipo, vamos procurar uma prainha lá também e de quebra vamos conhecer uma das cidades mais lindas do mundo. Então vamos lá com a gente. Vamos seguindo aqui, pô. Mas é muito legal isso mesmo. É uma curiosidade porque os países são tão pequenos que a gente roda muito pouco e já chega nas atrações, né? Que a gente tem marcado para visitar. Então vai evoluindo muito rápido também. A Suíça tinha 8 milhões de habitantes, a Alster tem 8 milhões de habitantes. É muito pequeno. É muito pequeno. As cidades devem ter, sei lá, acho que 30 mil, 50 mil habitantes, tá? São cidades bem pequenas mesmo. A Hausdacht eu acho que deve ter 10 mil, assim, 20 mil. É muito pequenininha mesmo. É quase que lá via um vilarejo, né? É, mas é muito legal. E olha aqui, gente. Tudo. Tudo é. Sempre assim, tá? É um negócio. Mas quando a gente chega nos centrinhos, diferente um pouco da Suíça, que a Suíça estava bem fazendoca mesmo, assim, quando a gente chegava. Aqui quando a gente chega nos centrinhos parece um pouquinho mais estruturado, assim. Mas muito lindo. Muito, muito lindo mesmo. A gente está achando extraordinário, né? Extraordinário. Só não venho morar para cá por causa do frio, tá? Que tá frio. E por causa do euro também. Do euro? Do euro eu acho que a gente está conversando aqui agora, gente. Porque tem que parar para entender o seguinte. Eu acho que a gente sempre falava de morar no Brasil. Mas olhando essas situações aqui, eu acho que a gente vai acabar morando fora do Brasil por uma coisa, principalmente. A moeda. Qualquer negócio que a gente abrir no Brasil, a gente consegue abrir no exterior também. E a gente vai ganhar moeda forte para a gente viajar o mundo, para a gente conhecer o mundo. A nossa moeda não vale nada aqui no euro, assim. E aqui quando está muito mais caro, é muito mais agressivo para a gente, digamos assim, os custos, né? Então a gente para para analisar e fala, não, não vale a pena a gente abrir um negócio no Brasil. Só porque a gente ama o Brasil e gosta do Brasil. Mas qualquer negócio, qualquer coisa que a gente abrir, vale muito mais a pena a gente vir num país como a Europa, vir nos Estados Unidos, que a gente gostou também, porque a gente vai ganhar cinco vezes mais qualquer negócio assim. É, a gente estava comentando porque esse passeio que a gente fez ali de trenzinho, né? Vou deixar para frente vocês olhando o visual aí, que é muito bonito. Custou ali quase 50 euros por pessoa, né? E aí para a gente isso se torna 250 reais, né? Então é bastante. Mas é porque a gente multiplica, porque a nossa moeda vale, né? Um quinto da moeda deles. Mas agora você imagina o europeu, o americano, né? O pessoal dá essa moeda forte viajando para a América Latina, para os países onde a moeda é mais fraca. Para eles é tudo tipo dividido por cinco. Se torna, acho que deve se tornar até meio banal assim. Porque o cara olha e fala, meu Deus, olha, é uns trocados para fazer o negócio. Não, e aqui no caso seria 50 reais, né? Tipo, ó, vou lá subir no topo da montanha, quanto aí custou? 50 reais. É, não, para o europeu é 50 reais, é isso? É, então, sabe? É isso. Então a gente para para analisar sim, tá? E é lindo aqui, né? Daí chama atenção. É tipo no Brasil, por mais que você ganhe um salário mínimo, vai, se você vai fazer um passeio como esse, pagar 50 reais, não está caro, está barato, entendeu? Então para eles aqui, é só porque a gente tem que multiplicar, né? Porque apesar de quem, ela tem o ditado, quem converte não se diverte, mas quem não converte não vai muito longe também, nesse caso, porque senão não funciona. I told you that we should start a bend and reach for the sky It's 2 a.m. and I can't fall asleep I'm just not tired I can hear the raindrops fall I... uau! Olha isso, meu povo! Dá para entender o porquê dessas cidadezinhas ser tão incrível, né, Petinha? Não, é à toa. E é uma minúscula, um vilarejo, na verdade, que está na encosta das montanhas aqui, ela está entranhada mesmo no meio aqui das montanhas. É só cidadezinha mesmo, né, Peto? Tem até uma cachoeira aqui atrás e ela cresceu, na verdade, e ganhou riqueza para se tornar o que ela é hoje, por conta da extração de sal, porque tem uma mina de sal muito conhecida e grande aqui, que na época foi o que criou a economia. Tempos medievais, a gente está falando assim, né? E hoje é turismo, né, que move o lugar. E a gente vai descer lá para a vida. Vamos lá, parece que vai ser umas coelhinhas bem estreitas, umas vismas. Olha aqui de cima, que a gente conseguiu, na verdade, um estacionamento super privilegiado, super, super mesmo. E aí a gente vai descer já direto no centrinho aqui. Olha aqui embaixo, gente. Olha que legal isso aqui. Isso, tipicamente, é austríaco, tá? Essas fachadas aqui de madeirinha, assim, ó. Isso é muito austríaco, tá? Na Suíça a gente não via tanto. Aqui na Áustria é muita coisa feita de madeira, assim, né, gato? Eles decoram mesmo as casas com um pedaço dela sacada, ou a parte de cima de madeira. É. Olha ali, sempre assim. Nossa, e como a gente está na saída, né, do agora, no verão, acabou o verão agora. Mas, tipo, olha como está colorido, gente. Está muito florido ainda. Estão pegando o resquício ainda de calorzinho. Gente, que lugar bonito. Para lá. Vamos para lá, Pia. Nossa, oi do céu. Olha isso, cara. Gente, mas olha a cor desse lago, Pia. Eu gostei, hein? Sim, eu vou lá, querendo. Então, estão alimentando ali. Pouco, mas mordeu o guri. Pouco, mas. A gente vai andando aqui agora nos outros bequinhos. Vamos ver se a gente encontra outros lugares. Vocês vão ver que tem muito, muito asiático por aqui. E aí, a explicação disso também é porque eles fizeram uma reprodução de Haustat lá na China, em algum lugar. É a Haustat Dong. Dong, isso. E aí a gente vê muito, mas muito asiático aqui mesmo, tá, gente? Está desproporcionalmente. Mas eles acham que vêm para cá, tipo, para ver o original, digamos assim. Então, vamos lá. É legal, né, Pia? E é muito lindo. Mas tem muita gente que vem para Haustat para ficar tirando foto. A gente vem para tomar banho, né, gata? Então, vamos procurar um pico-lico para a gente... Seus sonhos. Objetivos. Prioridades, aventuristas. Vamos lá, que a gente achou um lugar aqui. Olha ali, gente. A gente está aqui, ó. Está vendo? Haustat. A gente vai lá no outro ponto, ali do outro lado. Mas quer ver coisa engraçada? Olha o jeito que o próprio Google traduziu Haustat. Está vendo? Está ensinando, Pia. 99% do turismo é de lá, né? Como é que vocês fazem para tomar banho? A gente vê uma cidadezinha pequena, na paralela, e a gente vê que ela tem acesso ao lago. Então, a gente... Olha ali. A gente já está manjado aqui nas Europas, né, Pedro? A gente já está manjado nas Europas. Conhecimento, né, Pedro? Isso. A gente vai avançando e a gente vai aprendendo. Falta como é que você quiser. É, olha o laguinho aqui. Tem até uma escadinha aqui para descer, ó. Mas vamos ali no lago. Vamos lá na frente, lá para a gente dar uma olhada. Olha lá como é que está. Tem até um trapicho lá, já estou vendo. Aí, todo mundo de biquíni, stand-upzinho, pedal. Lá vai dar show. E olha esse lugar, pô. Haustat está lá, ó. Está vendo? Está bem lá. Está de frente. Meu Deus, cercador, paredão. Que lugar lindo, gente. Que lugar lindo. Uau. Olha isso. Está louco. Espetacular o lugar aqui. Está gelado? Geladinho ali. Nossa, mas olha a cor disso. O cu que eu não vou entrar. O cara, isso aí, esse criança ali, rapaz, ela descendo, escorrega. E é cinco minutos depois. Vamos nós, pô. Que lindo. Nossa, parece que eu morri no Alasca. Estou falando na Suíça. Está gelado, só tem que nem os galera. Essas águas aqui, elas, como a gente já falou pra vocês, que as águas estavam quentes na Suíça. Sei lá onde é que eles estavam rodando as águas, mas aqui não, está aquela água glacial. É gelado, sim. É gelado, gelado. Um nível de, tipo, entrar em água dentro do freezer. Assim, é muito gelado. Estou bem executado com sucesso. Agora a gente até viu uma duchinha ali, gente. Ali na frente, ó. Então a gente vai pra lá. Vamos tomar uma duchinha aqui agora. Até a gente teve mais gente entrando ali. Meu Deus do céu, que delícia, pô. Tá louco? Tomar um banho na Áustria. Check. O lago não estava. É que assim, quem acompanha o canal sabe que a gente nadou num lago de infestação de alguma coisa de pato, entendeu? Então, tipo assim, a minha, o meu, estou até travando do frio, o meu reflexo quando eu entrei embaixo da ducha era tipo, Ah, não, deixa quieto, já me lavei na lagoa. Mas é que daí tem esse negócio do pato e tinha umas bolhas ali na água e tal. Porque querendo ou não tem pato, tem peixe, tem alga, né? Então, tipo, uma duchinha de mangueira é bom, mas estava daquela de doer a cabeça, assim, tipo, sabe? Se o lago estava gelado, a ducha estava duas vezes mais gelada. Eu acho que a ducha vem direto da água da nascente, assim, sabe? Vem lá de cima. E aqui tem todo lugar, tá? A gente subiu lá, ó, mas a gente podia subir de novo lá em cima, tá vendo? Ó, lá, aí, ó. Viu? Mais um teleférico. É espalhado por toda a Áustria, todos os Alpes, né? Todos os Alpes aqui tem lugares assim. Uau, espetacular. Foi lindo. É isso, aventureiros. A gente vai seguir agora, então, para a saída da Áustria. Mas a gente agora deve dar uns 200 quilômetros, né? Para a gente chegar na Estônia? Eslovênia. Eslovênia. Que é o nosso 33. Posso estar errado? Acho que é isso, aham. É, o nosso país de número 33. Mas a gente vai tocar agora. Vamos pegar aqui. A gente até então não tinha pegado avenidas principais. A gente sempre foi... A principal, o que a gente diz, é pedagiada. A gente sempre foi pelas paralelas. Só que aqui deu aqueles... Quatro horas sem pedágio. Uma hora de diferença. Então, a gente... Deus não falou, não. Vamos pela pedagiada para ver como é que é. Porém, quando a gente rodou na Suíça, eu já estava... Dizia que era pedagiada e tal, mas a gente nunca viu nada. Então, se isso aqui for igual, né? Se tiver um sistema, alguma coisa. Ou se não tiver que pagar, a gente paga também. Mas eu acredito que a gente não vai chegar na Eslovênia hoje. Eu acredito que a gente vai chegar na Eslovênia só amanhã. Porque hoje a gente ainda para, quer ver se faz um mercadinho. Numa cidadezinha que está aqui. V5. Próximo já da fronteira, se a gente conseguir rodar até lá, né? É. Mas acho que a gente consegue. A gente pegando pela principal, a gente vai. Então, bora. Seguimos aí para esse país ali. Também vai ser um mercado a princípio mais de básico. Só para jantar e café da manhã. Porque a princípio Eslovênia é mais barata do que a Áustria. Veremos. Bom, mestre, a gente está lançando. Então, chegamos no pedágio, ó. Aqui, então, tem o pedágio eletrônico. Mas tem um guichê que faz a cobrança manual. Então, a gente consegue pagar por aqui com cartão e dinheiro a princípio. R$13,50. Dá uns R$60,00 de pedágio, mas... Para uma hora de estrada. E está barato, tá? Porque a gente atravessou uma montanha inteira. Porque quando a gente fala assim, a gente tem que subir a montanha inteira e descer ela. Então, bebe uma deseurada também. Então, a gente cortou por dentro uma montanha inteira. É isso aí. Aceitou todos os cartões, né? As temperaturas já melhoraram aqui. Saímos do topo das montanhas e o sol baixou. Vamos lá, meu povo. Vamos entrar aqui. Agora vamos ver os preços também aqui na Áustria. Como é que estão os preços das coisas. Mas é a última vez que a gente entra no mercado aqui na Áustria. Já é despedida, né, Pedro? Vamos só comprar um basiquinho. Bem basiquinho mesmo, só para ter um café amanhã. Mas porque daí lá na Estônia a gente já vai no mercado. Eslovênia, povo. Eslovênia. Eu só fico falando Estônia. Eu sou meio dislexo. Mas quem sabe, sabe. Mix de salada aqui. A gente está nos R$7,00, mais ou menos. Uma cabeça de alface também uns R$6,00, mais ou menos. Uma cabecinha de alface. Bem legal, americana. Os preços estão muito bons. Um pacotão de cenoura de um quilo aqui. R$1,29, R$6,00. Um quilo de cenoura. Bom demais. Tomate, uns R$12,00 aqui. Esse tomate, esse kitzinho de tomate. Eu acho que ele é o mais barato. Mas é R$2,99. Daqui um cherry. É isso dali. Esse ali é o mais barato. Daí é um pacotão R$2,29. Meu Deus, olha o pimentão deles, gente. Olha isso daqui. Eu nunca tinha visto isso. Pimentão branco. Uns R$12,00, mais ou menos. Vai R$11,00, mais ou menos. Um pimentão branco. Aqui tá o pimentão vermelho branco. Quem já tinha visto isso? Esse híbrido é novo, hein? Aqui tá uns pimentão tradicional também. Tá quinzão daí, mais ou menos. Berinjela aqui, R$1,29. Isso aqui também dá uns R$6,00, mais ou menos. Um quilo da cebolinha também. A cebolinha pequena aqui, um quilo. Mais ou menos aqui vai dar uns seis pila. Olha, Petinho, eu vou dizer pra tu, né? As coisas aqui... A Áustria tem cara de Suíça, mas preços da Europa, assim, né? Preços padrão. Não, não tá fora de preço, não. Tá bem bom, na verdade, os preços, tá? Comparado com a Europa, tá ok. Que diazão, cheio de aventuras. E pra finalizar, um kebabizão, né, Peto? A gente adora kebab. Pedimos mais um aqui agora, né, Peto? Kebabemos. Kebabemos, é isso aí. Vamos comer um kebabizinho aqui e vamos dormir também. Foi um dia longo. Amanhã entramos na Eslovênia, é isso? Eslovênia, acertei. É isso aí. Espero que estejam gostando do nosso rolê. A gente tenta viver uma aventura todo dia. E tamo conseguindo. Tamo conseguindo muito legal. Tá achando um rolêzão. É isso aí. Considerem virar membro também pra acompanhar mais em tempo real. E é isso aí. Obrigada pela companhia. No próximo beijo, queijo. Vivendo mundo afora, Peto. Vai. Até amanhã. Volta no próximo vídeo que vai ter mais novo.